vou fazer um videozinho aqui nessa tv tipo uma aula prática, beleza? uma aula geórica e uma aula prática espero que esse vídeo aí mereça muito aí, muitos likes e sua inscrição é importante que vocês deixem aí a inscrição e seu like para que o youtube entenda e recomenda os vídeos para o canal Cris pois esse canal ainda não é monetizado e qualquer ajuda é bem vinda, beleza? vocês vão começar que é assim ó, essa tv chegou desse jeito aqui ó, vou mostrar quando a gente liga ela o que ela faz ó não vendo? nem o led ela permanece acesso aí eu vendo aí alguns vídeos é uns dizem o que é esses diodos realmente alguns mostrava trocando mostra trocando e realmente é por quê? porque porque esses diodos aqui eles dão problema quando é os quatro é um ou dois ou três certo? também pode acontecer esse 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 regulador aqui da foto também dá problema aí ela não liga pode ser esses capacitores aqui ó esse diodo pode ser também pode ser também essa placa principal esse 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 principal dela também esse esse outro ci pode ser também é esses transistinho aqui bem pequenininho por baixo tem mais transistos pode ser essa placa tem com e curto também mas no caso dessa tv eu vou dizer a vocês o que aconteceu com ela ela tava funcionando e ela sumiu a imagem e ficou só o som ficava ligando sem imagem com o som o que aconteceu depois de uns dias o o dono foi ligar ela parou de vez ficou até o led apagado como eu acabei de mostrar resumindo quando você testa fonte não é fonte placa principal não é placa principal decor não é decor então você só vai deduzir que é os led em curto ou a própria tela da tv com problemas então ela pode acontecer de fazer isso aqui também certo de se ligar na tomada não acender o led quando aperta o botão de ligar ela acender e apagar acender e apagar acender e apagar o led como eu mostrei para isso para tirar a dúvida você teria que abrir a parte da dela tirar tudo até chegar nos led testar os led e por fim tirar a dúvida e ter a certeza que é a tela bem vocês que curtem aí meus vídeos deixe seu like se inscreva no canal espero ter ajudado aí valeu tchau